E a chuva chegou mais cedo a cidade de São Paulo. Ainda tem previsão de algumas pancadas isoladas pela capital. Pois é, toda essa chuva será que diminui um pouco a sensação de tempo abafado? Será que vai chover aqui na Paulista em cima de todos esses manifestantes? Vamos ver em detalhes a previsão com Tássia Sena. Uma frente fria que está em alto mar, mais ao sul do oceano, começa a mudar um pouco o clima já a partir de hoje. Associado a um sistema de baixa pressão, esse ar seco chega ao interior do Brasil, deixando o tempo mais firme por lá e também em grande parte do sudeste. A chuva deve vir com mais força em toda a região norte, grande parte do nordeste, na costa do sudeste e também no sul do país. Essas mudanças, é claro, alteram as temperaturas. A quarta-feira deve ser de muita chuva em Fortaleza e também em São Luís, onde as máximas ficam em 30 graus nas duas capitais. 29 graus em Campo Grande, com tempo firme e sol entre nuvens. Em Curitiba, o calorão dá uma trégua, máxima de 24. Aqui em São Paulo, a massa de ar seco que já estava sobre o estado avança, deixa o tempo mais firme e sem chuva. Máxima de 31 graus em Araçatuba e de 32 em Botuporanga. Por lá e também na região mais ao norte do estado, calorão com sensação de tempo abafado. Máxima de 30 em Barretos e de 31 em Ribeirão Preto. Pancadas de chuva só na faixa leste, como no interior, em São José dos Campos, onde a máxima não passa dos 28 graus e também no litoral. Em Caraguá, deve fazer 27. Aqui na capital, máxima de 26 graus amanhã. Na quinta, a nebulosidade diminui. E na sexta-feira, deve voltar a chover. Máxima de 28 graus.